É ela, né, gerente? Meninas, vamos lá, então? É... Estamos com a sala em Tupinca. Meninas, pelo amor de Deus, as meninas, vinte e vinte e vinte para a noite, viu? Porque a gente está, a gente só pode até ver que está, se não é, né? Porque é uma mulher que não está, mas a gente tem muito, né, que é a mulher que a gente sabe, a gente tem que lidar, não. É, e isso que o nosso canal está com muito direito para a noite. O amor de Deus, que é a mulher que está com a mulher. Vamos ficar com muito dinheiro para a gente. É, né, basicamente assim. A gente só tem vinte e vinte e vinte e vinte e vinte e vinte. V阪te e vinte e vinte e vinte e vinte a vinte e vinte e vinte vinte e 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 vinte. As vezes, anos de minhas casais, mas todos nem de dois dias gerados, agora que tem vinte e três semanas de grado, Dia primeiro de máscara que vocês formarem todo mundo. Lógico que nós trabalhamos assim, não é? Já resolvendo. Lógico que nós trabalhamos assim, não é? Lógico que nós trabalhamos assim, não é? Estou organizando a gente que vai ter paga agora para novembro, dezembro. Você mora aqui no nosso Brasil? Não, então você é todo. Já tem que ter um ano. Há mais aí para vocês. Vídeos não, então, aí o salve, salve. É, é, é. É, 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 é. E aí, esses métodos, eu trabalhei com vocês no primeiro ano, com a legislação farmacêutica, né? Aí, depois que a gente trabalha, tem uma coligia de medidores, e esse óleo, eu vou trabalhar com as minhas, porque, assim, é mais importante que eu conheço todas as minhas, e muitas coisas vão ver que, ou vocês já vivenciaram na caixa de vocês, ou então, vamos verificar com vocês uma certa, para pensar assim, uma certa organização, assim, no M2, porque vocês são do mesmo, né? Às vezes, dá a água, você se recebe, e vocês têm que lidar com as contas. Se a gente lidar com mais, a gente lidida. Se a gente organiza, como a gente vai até no calor ou no mês, se a gente lidar com mais, aí a gente vai lidar com o ligado, e deixar o mesmo ao mais bom, e aí, para aprender algumas características, que é interessante com a nossa. Então, se a gente, ó, que a nossa disciplina é o seguinte, nome de gestão, organização e LH e farmácia. É um nome grande, parece difícil, mas é tranquilo. Então, o que acontece, ó? A gente vai entender o que é uma gestão de maneira geral, o que é o indivíduo, né? Algumas coisas de maneira geral, é assim, não tem que ser a massa mesmo, se a gente lidar, a questão, se a gente lidar com o que? Você gede a graça de vocês, né? Quando vocês estão lá fazendo a feira do mês, da semana, aquilo mesmo, suprime, e vocês estão comprando o que está dentro. Aí, eu tomo cinco quilos de arroz. É, tem que ficar com isso. Então, se faltar, eu tenho que ver o que foi, o que é que aconteceu com a contada, não é necessidade de sobrar, beber, eu tenho que entender também, o que aconteceu, e sobrou a mesma coisa de arroz. Não é que vocês fazem isso, porque não tem que ser escuro, não tem que ser uma coisa, e aí, vocês veem, que é o que está organizado, para dar para os dias, e sim, para a cor. E aí, o que aconteceu? Eu vou ter que desprender, né, de dinheiro, eu vou ter que desprender de dinheiro, para não perder esse suprimento, também, de um estado. E para a gente também, por exemplo, aqui no meu país, eu trabalho com isso. Se eu venho com 400 caras, e eu vou usar para mim, um mês, não tem papel com 400, enquanto comigo. porque, se eu for arrumar uma média de briga, é 400. Então, se eu comprar, por exemplo, eu vou dar um tipo de crédito. Ou então, não tem para ver, se eu venho com 400, ou para mim. A abertura pode ser, que ele conta uma promoção. Sim, aí a gente tem uma outra característica, que é a marca de vontade. Como quando eu vi, por exemplo, quando eu vou comprar uma coisa, eu vou ver que está na promoção, em uma marca de escala, eu vou olhar a vontade. Não é grande, quando eu me perigo. Eu vou lá, no supermercado, que está assim, é... 15 quilos de feijão na promoção. Só que eu vou olhar a vontade, está por um mês. Um mês, você compra aquilo? Não, porque eu vou, beber, e eu vou lá. E ele tem essa parte de gestão, aí a gente vai ver, o que é uma gestão, um computador, mas um especial, dentro da farmácia, isso tudo que eu estou contando para vocês, aí a gente chama de assistência. Farmacêutico. E ele tem isso aqui, meninas? Como é que é? Como é que é? Como é que é? Como é que é o controle? Sim, faz para o momento dado, nós chegamos da assistência em farmacêutica. Por que é a assistência em farmacêutica? Porque tem gente na vida. Entendeu? E aí, assim, na nossa coletiva, por exemplo, de entidade privada, por exemplo, programas, a gente fala, não é o problema disso. Mas, por exemplo, quando eu vou para o sistema público de saúde, antigo, a gente só fala, meus amigos, quando eu vou para o hospital, quando eu vou para qualquer município, eu vou para a maior empresa, eu falo, não é isso aqui. Porém, a gente fala, porém, a gente fala muito bom. E vocês vão perceber que a gente fala é a assistência farmacêutica. Então, o que acontece? Quando eu estou engenhando uma farmacêutica, eu estou aplicando a assistência farmacêutica. E eu garantia o que? E o que eu tenho que o meu trabalho vai na minha comunhão apontar e botar a assistência de condição. Por quê? O que eles falam que o serviço privado é mais difícil de falar. Por exemplo, se na minha loja eu falo do outro, eu ligo do meu valor, o sistema está em paz e eu preciso entregar muito dinheiro. Já, por exemplo, lá na minha circulação você está comprando. é um processo grande do meu emprego para medir, mas não tem como funciona o sistema como função. E aí, gente, eu vou colocar para vocês um asterisco que é a hora que é o vento precunilhado do farmacêutico, mas é a hora que é o vento precunilhado do farmacêutico, mas não tem como a gente não dividir isso por vocês. Por quê? A partir do momento que o seu livro é o seguinte, para ele, que vem a navegar a nova circulina dentro da terra preta e seja uma atenção farmacêutica. Eu estou passando a gente ver com a minha cliente e aqui, gente, para nós, a atenção farmacêutica, eu presto trabalho de meio ambiente não é simplesmente, é o legal do meu trabalho e eu preciso pensar no paciente. Qualquer orientação que eu faço para o meu paciente, eu estou dando uma atenção para ele. Eu falo, você vai tomar o medicamento, E, em especial, porque nós temos que fazer essa orientação, temos que atender o nosso paciente. Por que, além de tudo, nós somos o quê? Além do seu sério que fica mais, qual é a primeira linha nossa que nós somos? Profissional de saúde. Então, nós somos profissionais de saúde que entendem de medicamento. então, nós temos que orientar o nosso paciente sobre o que é o medicamento. Por que? Para usar. Ah, mas eu já tinha um paciente somalógico. Eu não faço nada. Pede, fez com o meu dispense para gravar esse final. Mas, tem o que chega para ele como uma hora. Que ele pode ser de campanha e se ele dá ó, para o caminho. Vai demorar da hora, da hora, da hora. E pega a caixinha na energia. Então, de seu Zé. Seu Zé não estava com ele. Aí você fala, meu Deus, eu vou fazer de seu Zé. Para seu Zé tomar o caminho direito. Aí você marca, faz um xizinho, uma coisinha, um xizinho, um só, um prato de comida. Você faz alguma coisa, lá na hora, você tem que usar as duas diretrizes para quê? Para que seu Zé receba o medicamento na hora certa, na dosagem correta e na forma certa da meditação. E isso aí é importante. a gente chamaia a gente que ela fez o medicamento no padrão. Aí, ela é idosa, a meditação que vem a expressão para ela, como eu não podia acompanhar para o meu conhecimento na área, não tinha que acompanhar. Aí eu disse, exatamente, a gente tem que mostrar que há alguma que é de um cara. Então, por exemplo, mesmo que o paciente tenha de cura, mesmo que o paciente tenha um medicamento em um dito ouro, que vai dar uma oito ouro, quarta tarde e meia-dito. Mas, até o paciente tem que ir já no domingo. Mas, para que o senhor apoie o seu receio e olha no domingo, é como o menino ou o menino está escrito para que o senhor possa tomar o medicamento na hora de zero. Porque, vai muito bom e o senhor já possa estar dormindo. Muito bem. Então, quando eu tenho esses exercícios, esse medicamento que não pode acompanhar com o paciente para o paciente, esse sim, pisar, é uma atenção farmacêutica. Ô, Tiago, você acha que quando está naquela farmacêutica não pode tomar o paciente ou não o paciente? O verdade é ou não é? Pode. Só que o paciente desce comigo. É o tom da doença que eu vou fazer. É mostrar para os seus telescaminos, por exemplo, a gente tem o nosso emprego de que o fígado é o mesmo local que o melhor com isso, tanto com o clínico quanto o medicamento. E se eu moro todo junto, é o senhor que vai sair do que. Eu que posso sair, eu que posso fazer o seu certo, passar mal. Aí, o que acontece? Eu falava que eu não posso ter tomado o Brasil, mas simplesmente falava de que a gente comeu a uma coisa, mas principalmente tem que dar o espaço de tempo que a gente tem em todos. Quatro minutos por quê? já a viola ela pode ter exato e pode voltar. Entendeu? Mas aí, o que acontece? Aí, eu mandei o que a gente falou. Eu disse, não pode tomar de comer alguma coisinha, mas, esse espaço de tempo de 30 minutos pelo menos. Então, ele sabe, ele vai ter que tomar o leite, né? Ele vai esperar um pouquinho antes de tomar a condição. Por quê? Você vai virar se dizer, não pode ser o leite piônico. É clássico. Não, você não vai entender que eu estou tomando porque o leite, ele tem algo que fazer a dizer, porque ele é mágico ou não, e ele vai tomar o leite, ele vai estar sem tomando. Porque ele tem que fazer o que? volta do leite de voltação. Por exemplo, eu ia falar que você é do outro e outro. Então, o que acontece? Para tentar a droga, se eles falam a noite, você toma o leite. Para comer uma outra coisinha. A não ser que ela me chamasse, ó, você vai comer algum com o leite. E aí, você pisar essa questão do tempo. Porque, se você não dá o leite, você fica pesado, se eu for dar uma campanha de brincar, uma rodada de aréia, aí ele já tem que ver que ele precisa também da este leite. Então, ela não conhece em dois, ou tem dois que você vai conversar e falar com o leite, ou com o leite, ou com o leite. Exatamente. E depois, a gente vai ver que tem drogas com o leite, ou com o leite só. Né? Aí, o leite é o leite, o leite é o leite. Né? E aí, o leite sempre fala, o leite é o leite, o leite é o leite, como é alguma coisinha, alguma coisa de sal, um escritinho, ela sempre fala assim, né? Para ficar nesse inconsciente dele, que não precisa de leite, que não precisa de café puro, porque tem um idoso também que acha que o café puro é uma refrição. Encheu a barriga, ele enche a barriga de café, mas ali é o leite. A gente só tem que processar com a ferida. Estamos sozinhos de novo. Beleza? E aí, nós vamos entender um pouquinho disso. E por quê? Quando a gente levar para o mercado, pelo exemplo, a Flávia já está indo para a galeria, né? Se o leite, morrindo a Flávia na aula pessoal, mesmo que o ano vai ficar muito desodorante. Morrindo. Por quê? Até mesmo desodorante, se o paciente tiver a leitinha. se o paciente tiver a leitinha. Se o paciente tiver a leitinha. E se o paciente tiver a leitinha. Se o paciente Exatamente. Para isso, a gente precisa alimentar o paciente. E a gente vai para o grupo mais vezes de muitas instalar a gênera. Eu, por exemplo, meu desodorante aqui tinha cheiro. E se eu passava o dorante no gênero, não ficava. Estou feia o desodorante no gênero, vai ser lindo. Então, só o meu desodorante acabou. São os parâmetros da melhoria. Tanto que meus perigos me representam. Eles não são fortes. São suave. Porque a pele não combina que eles vivem sendo uma gente de fé de maldade. Fé que ele me alerge a gente de fé que eu descobri que é maldade. Quando eu sinto o cheiro maldade, eu tenho uma ansiedade de bom. Aí, o que acontece com meu irmão, ele anda banho de maldade. É, eu ganhei hidratante eu tomo banho primeiro milho de universidade dele. Tenho sabonete, ganho hidratante pra quem passar hidratante pescar o outro. E aí, depois, ele também toma um banho de pergunto. Aí, fica em casa todinha cantigada. E o alberto só passa na luta? Já sente. Aí, eu vi a vez no dia julho. Na hora. Tanto que já foi julho. Se eu tiver de casa, eu posso mover pela fora. e tem um maldade que ananderado, e o Pedro fazia o banco. Exatamente. Sempre tinha tido, eu vou te levar a uma festa, que tomou banho de maldade. Eu tinha que tomou banho de tapete, eu estava doitando. Aí, eu passei na farmácia e comprei o preço do marcido, que estava assim, ó, eu falei assim, vai orar, de tão forte que era para ele. E aí, as meninas, elas falam também, o que que é. E aí, o que a gente aplica dentro da gestão, e aí, no ano do ano, a gente vai estar repetindo lá, a forma do marcido, beleza? A gente vai entender o que que é a gestão, a gente vai ver que, se vocês abrem a postiva, elas tem com alguns conceitos, e depois ela traz para a gente alguns modelos de gestão. Por exemplo, não sei se vocês já viram falar em autismo, já viram falar do feio da gente, tudo isso são modelos de gestão que sonham para que a gente possam ver o que é hoje, nas rodas, nas ambulâncias, nas rodadas, nas manipulações, tudo, é o que eu vejo de gestão que vem, que a gente apreta voltado para a gente. Depois, nós vamos entender o que é a humanização. E aí, a expressão de alimentação é o que? É o que eu colocar tudo no seu devido lugar. Esse fato é. A gente vai entender que, por exemplo, você vai falar assim, chegar aqui, não é só caça para organizar? É, mas caça a gente tem tudo. Tá, então, vamos ter que tomar cuidado. E, o artístico também, quando o que é se dá uma organização, é a mesma coisa. Qualquer exemplo, é o que eu tenho que ser todo ao caixa. É, o caixa é o que eu tenho de todo mundo. Mas o caixa precisa estar organizado. Ele tem que funcionar. é um setor. Qual o onde? É um outro setor. Eu tenho que estar organizado e eu tenho de todo o que é ele me chamar. Mas eu tenho que estar organizado para se chamar de elegeito. A mesma mania, a mesma coisa. Então, a gente vai entender como que é essa questão das divisões dentro das organizações estruturais. essa organização pode ser estrutural e a gente vai ter um que eu posso organizar. Por exemplo, a gente vai ver que eu possa ter divisões estruturais e, por exemplo, funcionais e é de acordo com as funções. Por exemplo, a mulher, a gente tem o grego que é agente original, depois, a gente tem um nível que é diretor de educação, depois de um nível a gente tem um baixo para ele que é do setor precarórdico e, a partir dele, a gente vai fazer uma vida mundial. Aqui, eu tenho o grego, eu tenho isso, tenho a limpo que é educação e aí eu puse o braço para a limpo e é o setor pedagógico e, dentro dessa linha de limpo, aí o limpo tem eu, tem Fernanda, tem animado, tem a samanase e tem essa mudança da abertura. E aí nós vamos os braços pintar o curso, nós temos o curso. E em barco para a limpo nessa aula, a gente tem os professores que fazem a roda girar. Então, a gente é formado na estrutura. Assim, não não é uma roda. Na aula que trabalha, eu vim, gerente, isso pode ser farmacêutico ou não, é o rodê do braço, que é o farmacêutico, que é o rodê certendo quem é responsável pelo braço, não tem uma pessoa que fica mais responsável pelo braço, uma pessoa que é mais responsável pelo palco, uma que é mais responsável pela mania, que é o bloqueio, a galera que só fica no cartão, ela se afirma aqui, e do, então, isso é uma organização funcionária, que não tem que não tem que não tem porque isso é rico, não tem que não tem que não tem organização estrutural, a gente vai ver, por exemplo, nessa contentação, ele for suprigo de ser citado, isso é refém método, não é detalhes, não é que o paciente a sua média de tendência a ser tranquilo, todo mês, Amém. 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 A gente pode até acrescentar a gente na mão, para a gente poder piorar o tempo. Porém, pensando o que você propôs, e Deus é. Mas, no momento, no momento, a gente tem esse fim de sofrer. E porque a gente está tendo um pouco a gente com isso. E, mas, a galera hoje, quando a gente conversa com alguns de nós todos, a gente quer ficar com todos, ver o povo, a gente quer mudar o povo, para seguir a carreira dele, mas, pessoal, tem dificuldade de sítio, não é bem? Eu acho que foi uma parada muito interessante, mas eu acho que é um prazer com vocês. Vai pegar a galera e fala assim, é, eu estou muito empurrando a carreira. E, a gente tem que ter, a empresa não é nossa, mas a gente tem que ser, eu e o homem também. Isso é um valor que eu disse, que são as mãos brasileiras, que são as mãos brasileiras. Até o que você, você não tem mais um milho grande, o que você tem, é o primeiro. Bastante coisa que eu não tenho mais um livro, que é o valor que eu disse, eu não tenho mais um livro, que é a gente, a primeira loja, no outro bairro, para que o meu contador, a pessoa, se eu sei, eu tenho que ir na pré-parada, para as comunidades do lado, vai dar prazer, bom? Agora, se eu tinha empresa, que eu comecei, né, aí, tinha um experimento, eu tenho que começar a cortar, 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 eu tenho que fazer, e aí, a galera também vai começar a seguir, nós, e tem que ir para a família, não é? Então, eu queria saber se a gente ficava, mais parecido em casa, né, por que você quer ver um livro? É, eu conheço, por exemplo, eu, eu estava conhecendo uma menina, na noite, aí ela vai ficar assim, mas, você estava conhecendo tudo, tem sua vida, não é? Não, eu fui para a aula, e quanto mais normal, eu tenho que fazer, mas, o Yes, está aqui assim? Eu também, eu tenho que fazer uma criança. Ah, mas, você vai ter várias horas da sua vida, sim, o outro, eu vou trabalhar com a família, mas, depois o outro, eu estava, não, você está trabalhando com a minha empresa, você foi coordenado com a minha empresa, para o outro, eu sou maior do que a minha, e tem que me fizer muito pouco, é bom, você se eu estiver, tem grande diferença. Mas é com a relação da Santa Casa. E trabalhando na Santa Casa, são iguais no Brasil, mas não é muito bom que eles não fazem. Por quê? É, você tem um acordo de estar na Santa Casa, não na Santa Casa, bom, porque ele vai abrir um acordo para você. Mas você mostra o serviço, não é demais. É, quem trabalha na Santa Casa, pode ir para qualquer hospital no Brasil, que, mesmo que não te chame de ponteira, vai te chamar. Em vez de você trabalhar no mês, você vai trabalhar. Por quê? O nome de Santa Casa é forte. Tem um ao resto da Santa Casa, não é tão forte. Mas, obviamente, o Brasil não faz referência e superávit o Brasil. É, então, eu preciso estar mais mesmo, porque a necessidade da Santa Casa, ou seja uma pessoa. Entendeu? Não é verdade, não é verdade, não é verdade, não é verdade. Depois, você manda, manda seu convívio para o nosso hospital escrever. Agora, eu queria ir com... ... 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 É o momento que ele... Eu agora falei pra lá. Então, tudo certo, eu posso ir atrás. E você trabalhou ali. E lá, não tem os dois também. Se ele, você vê que você pode ajudar em um grupo. Entendeu? É, é igual pra dizer, ó. Tem um amigo meu que ele formou um homem que está na casa. Ele foi embora para trabalhar na... Trabalhador do Brasil. Trabalhador do Brasil. Ele entrou na casa do Minas. Do lado da... Desenvolveu para cortar. Aí, eu tenho que ir no Ceará. E ele estava lá, com a família do lado do Número. Ele quer ele voltar. Porque ele não fica, não não muda a mim. Vai ele, nada, não quer a mim. Ele quer que trabalhe a aplicação. Aí, a experiência do Minas faz. Passa na Minas Brasil. Aí, eu vou na Minas Brasil. Passa na Minas Brasil. Aí, ele encontrou no Ceará. E a educação mais clara. Só para assumir o Luciano. Aí, quando ele contava com o Luciano. O cara trabalhou na... É... Falaram de... Aí, ele já voltou. Porque ela supervisou. De logo, ele também, sabe? Então, eu também. O cara é... O cara trabalhou na marcha da vida do Brasil, mesmo porque eu fiz aqui uma leite, muito grande. E ele trabalhou passando para mim no Brasil. Então, assim, a parte vem, cai dentro, de uma forma luta. Trouxe para cá. Daí, começou muito a entrevistou e eu estava com esse nosso entrevistador hoje, lá dentro. Nem deixou muito tempo de brigar, eu esqueci. Saiu de lá, mas não faz um problema com os meus pais. Vai no respeito. Está do lado de casa. É o negócio que eu tenho que fazer uma apresentação. Por que? Eles vão abrir uma receita de casa. Que é a bênção. Que é a bênção. Que é a bênção. Já pensou, então? Eu sou. E aí eles, cara, quando a gente trabalha com isso aqui, e pensando nessa característica, a gente vai entender sobre organização, sobre o que eu tenho que dar atenção. E vocês vão ver a gente que tem sempre... Tudo bem que a gente vai trabalhar com essa emissão. Capacitação contínua. Tudo. Tudo, tudo, tudo. É preciso estudando. Tenho conhecimento. Tenho conhecimento. Tenho conhecimento. Tenho conhecimento. Então, eu... Se eu for contratado hoje, por exemplo. Para ele trabalhar... Eu falo diferente. Esse menino. O menino que está achando. É pesquisa docíssima. Mas, se uma leite de farmácia me pegue nada. Me pegue nada. Me pegue nada. Me faça um trabalho brasileiro. E, desde o meu filho... Eu... Não, vou. Ó... Pimentaram aquele trabalhador da minha mãe. A gente pegou uns exemplos da mãe. É por lá o problema do último ano. É que saia do protocolo. A moça é levante. Vocês mesmos, a mãe. De tão bom que é o cara. Que eu vou reunir o salário. E aí, ó... Se a água for irritado, você se perde. Vai formir. Vai formir. Vai formir. Vai formir. Vai formir. Por quê? É isso. Vai formir o mercado. Vai formir o mercado. E, assim, bom. Vai formar o aparelho. Você não vai formar. Você não vai formar. Sempre ficando comendo. Não é? Aí, vai formando. Não tem que voltar com a casa. Quando é a minha mãe? É uma história que eu sou brasileira. Não tem que voltar com a casa. Se você tiver que trabalhar na região local. Então, você tem um pouco humilhado, mas eu vou tirar a barra da farmácia. É que vai dar a barra da farmácia, não vai precisar de uma hora. Não, você só pega, vem a mão, serve a discursão, ou então ele combina, qualquer coisa que você está trabalhando. Você vai dizer, posso? Nossa, eu fico dele. Não é? O que ele toma? Não fala comigo, porque ele vai dizer que eu não sei, que eu não quero fazer o que ele está com discursão. Ele não quer. Você vai fazer o que ele não vai, mas eu vou falar assim, não faz o que ele está com a mão, não tem vontade de fazer o que ele está com a mão. Não tem, não tem vontade, mas, por exemplo, pode ser, e a hora que a gente quer, a oportunidade, o livre, o espontâneo, o resto do que ele está com a mão. Você vai gostar de estar com a mão. Entendeu? É que eu vou dizer, gente, é que eles estão necessitando. Exatamente, é necessidade de ser uma nutriente de vida, não é? Quer dizer, eu tenho mais nada no meu dinheiro, não tenho mais nada para cocaína e dinheiro no meu dinheiro. Eu não quero nem dinheiro, não quero dinheiro, não. Então, a pessoa se vai, eu sei, quer fazer o doutorado? Quer, porque o meu cliente quer dar algo muito exato para mim. Então, para mim, o trabalho precisa ter doutorado. A maioria do que eu acho muito é porque eu tinha direito, eu não quero atingir e tomar. Mas se a pessoa se mexe com a minha outra oportunidade que eu venho e a minha opinião, eu não sei o que eu acho que a gente pode encontrar um outro estado. Um outro filho. Então, a vida é isso, a gente tem que trabalhar isso. E aí, elas são me chamas mais. Vocês vão ver que, gente, grande empresa, ou, quando tem funcionário aqui, eu não posso participar do funcionário, eu estou colaborador, ele está colaborador da empresa. Quanto, para mim, é... Doutorzinho, tem funcionário de carreira, para o curso de administração, para o curso de farmácia, a minha empresa é a população também. Já tem gente na minha empresa, eu tenho uma empresa que paga 85% da faculdade mesmo. E ele paga 20%. Por quê? Ela já lavou. Os caras que me dizem, vestem a camisa, o que eu preciso dele? Pronto. A nota. A nota é 100%. Dele, falam inglês. 100%. Quem não é fluente em inglês, ou quem tem inglês básico, eles são adultos. Ele tem 100% da loja, e hoje, não, no sábado, no clássico, falam inglês. Falam com todo mundo. Todo mundo está aqui, para falar inglês, porque é fluência. O que? Para ele. É para investir, para manter outro de tudo. E aí, você sabe, quando eu vou falar disso aqui, eu não vou falar dessa parte, e eu vou falar com a minha empresa, mas só quando eu chego lá. Mas não é? Porque, sem dúvida, antes de chegar, tem que colocar o povo, na sala do padrão, saia de lá, e não entende para fazer tudo. Entende? Com certeza. Entendeu? E por que ela está fazendo isso? Porque ela tem que ir de uma tira, dentro dos meus braços. Duas diferentes. E então, ela quer ter, da lá, não é simbora ou de um problema, porque, vocês, me dizem, a palavra do, simbora ou de um problema, não quer termosamento. É assim, a gente vê que você se faz, para a gente, a gente vai olhar, e vai trabalhar, é emocionar, não é? E aí, então, a gente vai, a gente vai, ir para a gente, para que o somante como, manda para você, inclusive, e para a semana, Por exemplo, quando ela mandava os balas na rádio do curso, a gente estava desprezendo o profilamento pessoalmente, mas a gente vai ter que ir para você ver o horário. E aí, eu volto, depois a gente entra nessa parte aqui, que eu tentei mudar, mas eu não consegui, que é o seu trabalho. Então, a gente pensa mais em uma garganta, a gente pensa mais na questão de gestão das pessoas, né? Mas esse recurso humano aqui, é que ele entra para a gente, na questão, ah, a gente tem uma coisa que eu preciso falar para vocês aqui. E é interessante para a gente, que eu quero enganar com vocês, é um pouco sobre isso que eu tinha. Liberança. Tem gente que é liberdade. Você observa essa liberança na alma, e assim, sei lá o que é essa liberança. Tem gente que não é, mas se dá bem como você é. Tem gente que eu vou falar um pouco sobre isso aqui, aqui, esse espírito de liderança, porque dentro da liderança, tem uma coisa que é muito interessante. pró-atividade. Quando você é pró-ativo, você sabe, está na frente. Está pensando uma coisa, nessa relação, porque, se eu mudar essa cadeia de liderança, ela vai dar um circuito amigo, e ela se fala até isso. Você vai ver tudo aí, e ela se ajuda, ela te fala, e se eu te perigo, eu vou falar assim, ela é boa. Ela não só fica como ela, agindo. É o outro coração. O outro desse é que está dentro dela. Ela vai dar um desígnio comigo, mas vai indo para o meu bolso. É tudo assim, na gareira. Mas vai indo para o meu bolso, aí você vai dar a mente. Então, eu começo a considerar, a palavra muito boa. Vai dar um ativo. na primeira oportunidade que a gente tiver, a palavra, ela não vai receber a crescidência no mínimo de carga. Mas, na primeira oportunidade que a gente tiver, de crescimento de carga, fica lá comigo. Fome. Mala. Entendeu? E eu já falava só um pouco sobre isso aqui, porque isso é muito interessante. Peguei alguns vídeos, que eu vou indicar para vocês, que eu não sei quando a gente vai fazer nada. Por exemplo, tem vídeo que é amigo, e lá no sol, que está cheio de 15 a 20 reais, naquela loja, em Marcos, e no Rio de Janeiro, Lá tem gente que é lá, é uma companhia, de um prato de serviço, que é, não sei se você vai ver, tá? Chico. Eu tenho outros vídeos, que é o topo de cima, que é, como fazem a mensagem, e ensinar pessoas, e é difícil de enxergar assim, para apanhar assim, como ele fez a maneira. É dar a gente, é a maioria do que ele fez, que fez o vídeo do mundo. Esse cara aqui, ele criou a simpresa, os treinamentos. É várias coisas, eu não sei se ele é muito. É, como fazer a gente, influenciar com a esposa, e tem o outro dele, se eu não me engano, é eu que estou no livro, ou é o que eu estou no livro? Tem cinco inteiras, é da capa amarela, da capa laranja, com as letras grandes. É, aqueles que existem mais, na vida da gente, na vida do mundo joga, vai passar lá, mas eu já escrevo, o que ele vai ler, por esse livro, e eu vou encontrar, porque eu estava, porque eu estava passando, no chão, eu dei 15 reais, e ele tem a capa, não é assim, baratinho, é grosso, mas assim, não é difícil, a leitura, é muito prática, porque assim, a maior coisa, você pode deixar de ser, é muito bom, nada, é mais simples, então, a verdade, ele vai, ele vai, ele vai, ele vai, aquela coisa, você cria, ele vai, como você, vai demonstrando, primeiro, como você está, realizado, é uma forma, que é uma forma, que é uma forma, com as pessoas, como eu posso melhorar, as relações interpessoais, e eu vou citar, muito, ele, quando eu vou falar, de ele, e a gata, ok, a parte de ele, deve ter falado assim, relações interpessoais, e, com as relações interpessoais, foi lá, eu, 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 O que é que eu falei para ela trabalhar, ela não acusou tanto a um meio que eu vou estar perdendo para ela. São tudo muito bonita. Não é? Eu o que eu falei para ela, não é? Fiquei sozinho e saquei, ai eu falei para ela, até vem tudo lá, ai a pessoa não está todo mundo. Não sei se está com medo, não é? Aprenda, certo? Ai eu falei para ela, me ensinei, não é aceito, viu? É somente o juízo. Aí ela me perguntou pra mim e falou assim, nossa, Tiago, hoje nem eu tinha. A minha filha era responsável por toda vez que eu te falava. A mamãe, ele busquei a inteligência pra eu não ser. Você se ligava pra falar. Hoje, dependendo da coisa, eu sou responsável por tudo que eu falava porque é que eu sou diferente. Tanto que a minha mulher cheirou, eu entendi que foi o meu filho. Mas, de cara, já falou. Minha mulher segue. Estou te logicando. Aí eu fiquei, pai, eu perguntei. Minha mulher segue isso primeiro. Mas, olha. Aí eu ligava pra mim e não começou. Né? A gente fala pra mim é longinho. E eu ia ter que ver no chá. A gente me perguntava assim, é assédio. Entendeu? Não é porque eu tava com a mão. Exatamente. Estava assim. E ele era dentro da sala fechada. Aí eu pensei, eu não sei a mim. É que já não se chegam a provas. Não estamos dizendo nele. Né? Aí eu pensei, ah, ele não passou. Não é assédio. Porque senão. Ele não me ajudou. Ele não me ajudou. E aí, assim. Ele começa a falar também. Um pouquinho. Só com essa parte de internações interpessoais. Ele não quer ressaltir. Não é porque eu lembro que ele tem. No mundo de hoje. Tem gente que já tá tranquila. Já sabe conviver. Não é porque, né? Vai e vai. Um só confuso. Mas, de novo, tem um instinto ativamento. Né? Porque, de fato. Não tem mais atenção. Não tem mais atenção. Não tem mais atenção. Não tem mais atenção. Acaba com o outro. Né? Não tem mais atenção. Nem mais atenção. Uma vez o meu filho, você é longe não? E aí, tinha uma, uma criança. e o mesmo livro, 28, 28, e eu fiz uma boa, ali, assim, aí, eu falei, aí, eu falei, assim, mas, você tem, entendeu? Assim, a reconstrução, não é do lado do tipo de irmão feio que eu tenho aqui, mas, a gente tem uma coisa que tem uma ideia, e, assim, tem gente que, você está operando agora, porque a mulher tem que matar, mas, o que? Para a mulher levantar, por exemplo, ele faz cabelo, ele faz cabelo, ele faz cabelo, então, assim, a gente tem que terminar com isso, a profissionalidade da interação, né? Eu aprendi isso, a gente tem que ir, eu não posso, a gente tem que ir, para a mulher, a gente tem que ir, a gente tem que ir, isso que chegar a esse ponto, que a gente está vivendo, não é uma boa, a gente está vivendo, a gente está vivendo, é, alguém, ele acorda, né? Agora, o que? Agora, você vai ter que viver, para ele se viver, para ele se viver, para ele se viver, você vai, é, você vai, você vai, o nosso pedido é ele, hoje, mas, se você é, um outro lado, do nosso outro lado, nós vamos discutir, nossa mulher, pegar a perguntação, hoje, você vai, você tem, fez o contrário, aquilo lá. Eu não sei, mas, eu não sei, mas, eu não sei, porque, eu acho que, eu falei, é um outro lado, eu acho que, eu não vou, porque, eu vou me ver, eu falei, eu vou me ver com, eu sei, eu sei, eu sei, mas, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei o que, eu sei, eu sei, você coloca a minha sua filha, você diz, por que não? Eu sou chávada na sua casa, porque eu não tenho uma filha. Eu tenho uma filha, porque eu tenho uma filha, porque eu tenho uma filha, porque eu tenho uma filha. Ou só você não tem? Todo mundo não é me senti, porque você é filha, é sua 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 filha. Aí eu falo, ah, não é que você não tem nada de ver. Ah, você tem que dizer que aí eu tenho que pensar no chá. Você tem que entender que seu filho está na escola, vai morrer, vai a mulher, vai, e o que for, o que for, a lei vai, e o que for, 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 o que for. E o que for, 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 de uma promessa que eu tenho cinco anos. É meditado, é? Eles têm assim. Não, só o que eu tenho assim. Meu avô, ele tem uns 30 anos de inglês. Pra ele ter um médico, ele tem que parar. Ele não está me enxergando nada. Aí o meu pai fez, ele fez um amigo. Por que o meu pai fez? O meu pai fez um dia, um dia, um dia, um dia. Para depois, fazer, tirar de fora. Por quê? Se ele é grátis, ele não tem que não fazer nada. Tanto que o meu avô fez um dia de próstata, a primeira vez, você é muito ruim. Mas como isso não vai ser muito ruim? Meu pai vim para trás, ele vai deslocar. Vim, dois, vim para trás. Por que? Tirou a marchesa dele. E a pessoa que chega lá na chile dele. Né? O que é isso? Não vai ser muito ruim. Mas vai dar para trás. Porque eu já pensamento, então, você já tinha um país. Não, mas... É... A gente está aqui, não, não. Né? O toque está querendo diminuir. Mas até então, o toque ainda é... Tem um avô, né? 4% de sangue, só o toque. Né? Aí, a certeza do lado do menstrual, as pessoas que... É... E aí, emprego que, eu cumpro o conter com eles. Então, ele tem um avô. Eu não sei como assim, mas... E assim, todas as acontecem... Que eu não toque o lixo. E não há hoje. Aí, na verdade, não é difícil. Porque eu não toquei nada. Aí, não é dificuldade. Aí, não é... E não, até sempre. a gente não tem nada, que é mais uma coisa que é essa. E a gente vai, a gente vai fazer o meio, aí a gente vai fazer o que é... Aí a gente vai fazer o que é assim. E se vai lá no meio, isso é um tipo de cobertura. Eu vou olhar a pessoa que não fez nem provável, pro que me envoltar o futuro, mas são muito vendo. E desse negócio funcionário? A gente provoca a ideia de questão de concepção, a cabeça ao nosso conhecimento, o nome do povo, como se você está vivendo com fonte de coletura, porque essa plantura lá não é o que você faz comigo. E assim, pela mão do que eu consigo, eu não sei como um caso não. Vai dar para você chegar na casa, dar a mão para o outro. Olha o que você acredita. Qual você vê? Qual você vê como é que é uma coisa? E se você fazer isso, você não vai me lembrar. Aí eu falei, porque se eu for, essa é a minha voz, sim? Aí eu falo, por isso que eu me ensinei, eu vou ser isso. Você vai conhecer? Você vai sentir isso. E ela me ensinava muito lá e fora. Ela só não estava nem na minha vida. Aí não aconteceu, ele morreu. E aí, ficou com raiva de mim. Ele foi embora, por isso que nós temos dois anos aqui do dia. Ele não me lembrava com isso. Mas a gente foi aí, eu dei início para ele. E ele falou que a gente fez isso e chá. Ele não falou nada. E ele disse, você vê que ele tem mais avisado, assim, a pessoa? E assim, ele disse, a gente poderia ver se ficar lá para vir com ninguém. Tem muitos infectados aí. Ele fica acertado. Quando ele não gosta, ele não gosta. Ele não gosta, ele não gosta. Ele não gosta, ele não gosta. Ele não gosta de sair do treino. E é da época, porque hoje, né? A gente tem um tal de direito humano para um ponto de parte, e o par de um ponto de prova, trazendo um direito humano para um ponto de mundo. E, assim, tem um direito humano. Aí, o que você vê nas outras coisas é o seguinte. É, você postando ou não, de mim, você tem que incluir. Se você não tem que incluir, pra mim, você vai ter que pagar 5 mil. A gente só vai ter que incluir. 4 mil e 4. É, mas você chega longe pra... Chega pra... 4 mil e 5 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 mil. Eu acho que a gente tem que entender cada pessoa. É, eu acho que a gente tem que entender cada pessoa. Eu acho que a gente tem que entender cada pessoa. Tem uma coisa que eu não tenho que dizer assim. A gente não precisa entender, né? A gente só vai explicar. A palavra que ela faz com o que ele fez. É... Eu falo um termo, né? É, eles estão aqui, direita, né? Alguma comunicação tem, né? Aí, o que ele fez? Que a gente tá com o jeito que a gente tem. Não é que a gente não desistiu, é porque antes era o mundo crescer. Então, hoje não, eu tenho tanto de câncer que eu tenho ali. A gente vai ver duas vezes que eu falo assim, não é? Não é? Não é? Qual é o pior que eu tenho mais? A gente já fez a minha irmãs vezes na escola. Na época, eu não estou indo para a escola. E a gente tem honra, mudou o quê? Foi o que aconteceu, me amou a mim, eu não estou. Entendeu? Então, assim, a gente vai conversar um pouco sobre alguns temas, que é meio complicado, meio horrível. E aí, eu vou dar uma pergunta no livro também, para vocês lerem, mas não, assim, na sua vida, eu apareço um pouco no meio, chama o livro das vítimas. Então, a gente tem que ligar o ativo. E aí, quando a gente tem que ligar o ativo, a gente tem que ligar o ativo. E aí, quando a gente tem que ligar, meio horrível. E aí, eu vou dar uma situação de relacionamento com as pessoas. E muito grande. Eu realmente, eu, hoje, o senhor fosse voltar para fazer uma faculdade para fazer psicologia. Eu fiz muitos estudos na universidade, eu fui estudar as ciências interpessoais. Eu fui estudar as ciências interpessoais. E o professor, eu já fui estudar um, de ser e de docente, e eu fiz relações interpessoais na sociedade. E aí, depois que eu fiz isso, eu comecei a entender algumas coisas que eu também amei, a cabeça do povo. Então, eu queria fazer psicologia, para mim, me interromper as pessoas, e falar para as outras pessoas, como que eu vim, eu lembro. E ligar o outro livro que eu gosto, para cada livro, e crescer o psicologia. Assuntivo, mais, a gente me dá uma coisa. É um livro muito bom. Ele deve ser uns 40, 50 anos. Mas é muito bom. Então, você tem que escolha-se. Se eu não sei, não sei. Olha. Esse corte de canção. Entendeu? Aí. Eu não pensei assim. Eu fico tentando, buscando isso aqui, isso aqui, mas agora a gente não é muito interessante. Fazer uma faculdade dentro daquilo que eu vou fazer. A gente não usa o técnico que eu vou fazer. Eu estou tentando ele, posso, mas é o que eu tenho. Aí, quando eu vejo, eu estava pedindo, eu estava pedindo, eu estava pedindo, eu estava pedindo, eu estava pedindo as coisas. Aí, hoje, se eu fosse cantando para um outro curso superior, eu fazia psicologia. Pelo menos, mesmo que eu tenho homens das coisas. Eu fazia psicologia. Sem muitos meses, eles queriam ter. E aí, eu estava muito só para dar para ganhar dinheiro. Perdiar o dinheiro. Mas, é isso aí. Basicamente, nós vamos trabalhar com isso. e, assim, a matéria, ela é muito perigosa, que eu falei, e muita coisa, a gente vai ver que a gente vive isso na nossa realidade. Então, assim, acaba que, nesse início, ela vai ser um pouco mais simples. E aí, quando é coisa, ela vai ser um pouco mais simples, nesse início, eu vou ficar indo no estilo. E aí, com muita coisa, eu estou recorregulando, um pouco mais simples. Aí, vocês vão ser os primeiros. E eu vou estar ali, eu vou estar fazendo as matérias, na sala de aula. Então, vocês são menores, para a gente, para a gente, para a gente ir tocando, é igual para a gente. É, a gente se livrar de tudo isso. Aí, eu vou separar, eu vou conversar um dia. Aí, eu tenho as quatro coisas, aí, a gente trata, uma outra coisa, uma aula, um dia, um dia, um dia, um dia, algo assim, para a gente discutir isso aqui, para que a gente possa chegar, né, para vocês ter vocês ali, profissionais de saúde, profissionais da área de museus, que, pensam, né, fora da caixinha, que é a outra principal, e profissionais que estão bons, para crescer, dentro, das ambientes. E, também, se não quiser crescer dentro do zingresso, a gente vai falar um pouco nas empresas do rio. Vai qualquer que trabalhar, a gente vai falar um pouco em um lugar, e vai falar um pouco de rio. Não é que? Então, eu quero que toda a moção de gestão, e eu vou entender, ou também, que a gente vai falar uma parte de organização, a gente vai entender o profundo de, e o profundo de tudo isso. Aí, a gente vai na força, Porque, a gente não tem que ter um ato, mas, a gente vai ter um ato, a gente vai ter um ato, entendeu? Então, assim, claro, para as duas nossas, acho que você mais se interessa, a gente, com mais bons, é esse tipo, porque ela já, se você abre com uma apagagem, de vida, você abre com uma apagagem, de curso técnico, e também uma apagagem profissional. Mesmo que a gente já está trabalhando, a gente está achou, a gente está propostado na área, e a gente consegue ver, isso tudo rodando, olha o espaço. Por exemplo, é, quando a gente tem que ligar uma parede, não, não sei o que é, a não, é, 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 quando eu era, a gente estava trabalhando com a época, é, era sensacional, ele, pensava, faltava a gente mais, e quando eu trezei a disciplina da época, é quando eu comecei a pensar, que, treinado, o chão, o chão, é, assim, que você, se fala, o peneiro, e, se eu, eu me engano. Aí depois eu falei sobre o tempo, eu me engano, e vou usar o tempo. Aí eu comecei a prestar um pouco enquanto isso, que era o dinheiro. E foi o dinheiro, e era de novo, de novo, de novo, de novo, de novo. Eu falei, E aí, rodou muito bem, muita coisa que eu coloquei, e em especial, eu não deve ter que eu me levar comigo, e eu falei, olha gente, tinha que fazer exercício com o outro, porque ele me pediu para fazer, eu falei que eu vou gravar, não sei o que, não sei o que, e ele, é o que eu participou, é o caminho, é esse mesmo, e é um cara que você coloca ele, ok? É um cara que eu acho, e se ele está na pele, você também fica para trás, então você encontra ele nesse bom momento, ai, eu não entendi, falei com ele, falei, é... E aí, ele falou... Eu falei, eu sei, não sei o que ele vai ficar de escola, a gente pode ter que planificar de um pouco, que ele vai ficar de escola, não. Você colocou aí, ó, você vai fazer a gente, eu quero dizer, ó, eu lá na área, e a gente lá na independência, no independente separado, lá no Mick, o inquérito lá. Esplanar, um monte de celular e não estar bem, eu lá, logo é no ginásio, ó. Eu vou chegar lá para o lado da aula. Eu vou chegar lá para o ensaio, para o ensaio, para o ensaio, para o ensaio, para o ensaio. Eu vou chegar lá para o ensaio, para o ensaio, para o ensaio, para o ensaio. Eu vou chegar lá para o ensaio, para o ensaio, para o ensaio. Eu vou chegar lá para o ensaio. Eu vou chegar lá para o ensaio. Eu vou chegar lá para o ensaio. A gente tem que ver isso e entender o que é importante, por exemplo, a gente sabe o que é uma razão social de uma empresa, a gente sabe o que é uma razão de uma empresa, o que é o cilindro de outra, o que é o quadro de sócios, o que é uma paz, o que é a filial. Então assim, são coisas que a gente já sabe, está na massa contínua pra gente. Você vai ligar pra vocês, criança do Brasil, qual é a paz artificial? Não sabe. Que é assim, não. Né? Minha do Brasil, qual é o ponto que eu faço aqui? Minha do Brasil. Minha doação? Não é a vida. Então, isso é tudo que a gente sabe. Então, pra gente ter esse conselho, vem esse parque aí, ah, você vai ver o seguinte, o que é isso? O que é isso? É um pouco mais rápido que eu pensei. É... Essa questão aqui do Brasil é tudo, né? É assim. A galera tá fazendo isso, né? É isso lá atrás. E hoje, eu passo pra mim, eu trabalho pro MECA. Até mesmo a gente, com essa MECA do Pessoal no MECA. Vocês viram, cada um com o MECA do Pessoal? Pra dizer assim. Chegou dois minutos e três, eu não me apelho pra dois minutos e três. Já não me apelho. 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 Então, você tá fazendo tempo. Você tá ligando uma coisa e aquele investimento que eu tenho aqui do lado, não tá aqui, lá pra cá, você tem investimento, depois que eu vou chegar, Resultado, não vem. Depois, você chegar à libertação, só que sabe o quê? Pode consórcio. Pode consórcio. Pode consórcio. Pode consórcio. Aí, você vai lá, para ver o carro com o MECA. Não, não. Não comprou o carro com o MECA. Mas eu tenho que fazer o que é. É para os um cliente do mundo. Então, vou tirar do lado e vou me preparar, para organizar, para ir lá. Isso aí, você chega a trabalhar com ele. E aí, gente, muito importante, é que eles estão aqui. Tem métricos, pontos. É importante demais. E aí, quando a gente fala, Zona, desculpa, não, o que é o CIDO? O Ricardo? O Ricardo? O Ricardo, você consegue trabalhar com o CIDO do CIDO? Hã? O Ricardo, você consegue trabalhar com o CIDO do CIDO? Então, o CIDO do CIDO? O Ricardo, eu já gostei, o MECA, com o CIDO do CIDO, que é o CIDO do CIDO do CIDO. Mas, o Há, lá atrás das meninas, o Há, tem que ir de uma doação. Aí, com o apoio do seu, eu penso em uma relação malha, a diferença do que você se entende da gente. Qual aquele mundo? O que é o que é o que é o CIDO? Que é o CIDO? Tipo, uma reação que você é. Exatamente. Pode ser um teste. E aí que a gente entra com a linha de raciocínio. Será que ela não está comigo querendo para saber se eu diminuíno, ela vai diminuir o salário? Ela vai deixar, vai diminuir aquele andamento? Exatamente. Então, Ivânia, o que acontece? É uma outra coisa que a gente vai, que é, a gente se vê. Entendeu? Entendeu? É isso. Aí ela fala assim, ó, eu vou falar para ela, eu vou colocar para ver como é que vai ser o rendimento dela. Aí eu vejo que ela está assim, está rindo. Ela mudou, não está com o valor fixo, não está alterando nem para mais, nem para menos, né? E a quantidade dela continua a mesma? É isso aí que eu estou querendo. Não, mas assim, vamos dizer assim, aqui a gente está dividindo, né, para ficar mais conceitual. Mas é praticamente tudo uma coisa só. Entendeu? A gente está englobando tudo uma coisa só. Mas, é... E aí, a gente tem que pensar nisso, porque tem hora que acontece umas coisas e falam assim, cara, não vou mais, por quê? Né? Aí a gente quer deixar até a peteca cair. Mas, realmente, aquela peteca está esquentando na sua mão, para ver se você vai diferenciar ou não. E aí, já, quando, então, ouviu a mesma, ouviu o desvio. O desvio, né, é a noite que vai trabalhar toda a gente vai passar a gente vai parar a gente vai parar a gente vai parar a gente vai parar a gente vai parar. Aí, eu estava assim, ela me colocou no desvio. E a pessoa que não me disse comigo, ficou gritando, né? O que é que vai acontecer? E agora, não. Aí, então, eu aqui, eu estava falando, deixando o desvio, porque eu não me disse, não, 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 não. Aí, depois, eu não me conheci aqui. Eu também sei lá, não, 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 não. Está vendo? Está vendo? Ah, Шak 好, uma história que a história viveu o desvio, e eu não me disse que aqui é esse? Já pedimos a sua história, mas nem fala praiva. Olha lá, ela está ficando nessas coisas, nunca. Finish a chlorine. Aí, de repente, foi a menina, e a menina, eu nunca tive que ir para o santo de cálculo de violência. Nunca tive, nunca. Quando entrou, veio a pandemia, se protegeu com a sobra de aula, que estava na pele de calma. Foi muito trabalho, muito. A menina foi assim, trabalho todo. Então, esse grupo de artista pessoal, não é? E aí, o pai do Fernando, foi muito bonito, não é? Nunca tive que ir. Dava vontade de se animar para os outros, de novo. É, mas eu não estava, eu tinha que ir para o pessoal, trabalhava. Aí, eu tive que ir, ele estava totalmente muito bonito. Aí, depois, a pessoa começou a usar o Henrique também. Aí, o Henrique começou até ele, não é? Aí, você pediu, de quantas propriedades? Eu tive a educação para falar assim, é... A usar aula, eu vou pedir para você mandar aula. Se morrer. Não sei. Não sei. Não sei. Entendeu? Eu tive esse problema. E aí, há outras instituições, quando eu saí, agora, uma questão de como me era de como hipocrata, a cientista. Teve said, talvez por uma知ada operar não. Não sei, mas gente nunca ia haver um homem, mas. Eu tive que falei, então, está meOneãoinho? Você saiu de uma benção, você nãoバ scientifically. Aí, eu não preciso gerar um homem, você me cair, mas você não dá. Você lembra? Eu não sei. Quando eu assumi a coordenação de um dia, eu saí da outra, da outra, da outra, da outra. Tem um ano que eu saí da outra. Quando foi... Ter certeza, se não me avisava. Eu veste a espelha da primeira menina. Eu veste a aniversar com você. Aí, eu disse, o que será que está aí? Que bom. Aí, fui lá. Vamos lá. Que quero agradec pretty. Eu acho que tá tudo eu consigo, como... Assim, eu não vou pra todas as pessoas. Então, eles, meus irmãos, eles fizeram pela aposta dos meus, para ficar sem falar. Só que aí eu vou dizer... Aí eles me precisam falar, lá no meu lado, com os meus irmãos, com as suas crianças lá na casa, só que eu fiz tudo aqui, lá eu me traste tudo de ver. E eu não sei se lá eu tenho conhecimento, porque eu não tenho trabalho, porque eu cheio que eu estou vendo, é isso, é isso. Eles chegam para o seu amigo, eles estão buscando, buscando o meu amigo, vai de novo o denominador do mundo. Eles vão falar para o meu pé e falam assim, não, eu quero isso. Não, eles falam assim, vai acontecer esse risco, mas eu não vou fazer. Aí a gente senta, conversa e chega uma coisa que é comum. Aí eles mudam para o seu pé e falam assim, não, eu quero desse jeito, para eles com esse jeito. Ela me designa e ela tem andando em cima, mas ela não me designais, não me designais? Se você está falando agora, se você não me designais agora, eles estão me designais, eu não me designais agora. E assim, para você ser bom, quem não me designais está no meu pé e solas. É só muitas vezes ainda não me designais, mas eu não me designais. Então, eu quero interagir. Você pode designais, mas eu não posso designais. Eu quero interagir. O que é a professora? a prega, que resolve, nessa barra dela, já era, a gente tem que ter no ar, e assim, onde eu estava para a caminha, ela saia, para que a re careca de um Bruno, eu estava noibicado, eu estava noibicado, não, eu estou olhando Aí eu só tava com um caralho, mas é uma confusão. Aí, por exemplo, saí e tomou uma seta com uma seta mais frita, chorada, porque, por exemplo, você tem a nação que eu tenho que tomar. O outro é que eu tô com a psicologia. Eu tive o outro danço e deu pra banho. Ele cai e me reflete. Aí eu pensei, ó, só eu, cara. Só que cai, já é um dano que eu tô saindo e tá falando sério. Aí, continua. Agora, não, não é pouco pra tirar alguém. Quem é alguém que consegue dormir tudo bem? Aí, eu tenho que conseguir voltar. Aí, acho que assim, ó. Cheguei lá pensando na seguridade. Eu conversei, quando eu entro no mundo, pode voltar, pode voltar pra cá. Aí, eu tenho que voltar. Não, a gente tem que passar a limpa de vez em quando, que eu já chegava pra fazer troca do abenador. Mas, aí, eu não consigo orar pra encaixar com eles. Aí, eu tenho que tomar um pouco. Essa colônia, nós fizemos. Isso é muito bem, né? Isso é muito lindo. Pra entrar, o professor. Aí, a colônia, a organização. Eu sempre fiz. Como deram a colônia. Eu pensei, né? Eu tenho que ter uma colônia. Gente, ela tem que ir na aula pra fazer. Eu tenho que ir, mas tinha que ver. Mais ou menos, né? Eu tenho que ir até aqui. Não, eu tenho que ir pra gente. Aí, a gente vai me chamar pra vocês. Aí, eu pedi a gente, a gente vai limitar, tá? Porque, a gente vai me fazer uma pequena. Aí, tem que ter que ir pra gente pra dar algum gosto. Aí a gente tem uma impressão, é um amigo, perdoe-me a vocês, todo mundo, aí a gente já está no mercado, e as pessoas estão fazendo um processo de leite. É tão difícil quando a gente vai fora. Aí a gente mostrou quando a gente não abri, não abri para as mesmas meninas. A mãe não abri, realmente. É muito ruim, realmente. Nessa casa, a gente tinha um salário, e estava aqui, lá, 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 lá. Aí, a gente viu, a mãe não dá uma tarefa legal, porque assim, mostrando as pessoas, a mãe não tem um tipo de coisa, mas não tem um tipo de coisa. E aí, depois que tem, a gente saiu do trabalho para passar com a mãe para começar, e não podia ficar. E aí, mostrando as pessoas, a mãe não tem outra, do trabalho para passar, e não tem um processo de leite, então assim, quem vai ficou do lado, né? E aí, é, 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 é tudo la, aí que vem, é, agora para ficar sem o ninguém, quer fazer atividade ao trabalho, e aí e aí e aí e aí a minha esquerda, aí ele ali, não sai de alguma coisa, mas não era nada, mas era menino, e se fosse uma menina, se fosse uma menina, se fosse uma menina, ela teria, ó, tinha essas caras lá, não tem boas, não tem boas, as meninas, nem é, nem se cavar, ó, tá assim, tudo bem, vai, não é, então, não vai, 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 não vai. Não sei, eu acho que tá passado, é preciso, eu acho desde que, no início desse ano, é preciso, não sei, sei lá que está, agora ainda, fica até a minha irmã, está uns pequenininhos, Minha companhia, a equipe de volta a gente, para a casa, tem os todos.